Bom dia, galera! Estamos aqui no canal do Navarco, onde música e literatura sempre acontecem e eu sempre com as dicas separadinhas pra vocês aqui, né? Separei mais um livrinho aqui do Marques Rebelo, um grande escritor brasileiro, aqui ó, Cortina de Ferro, Cortina de Ferro. Eu já tenho falado sobre a obra do Marques Rebelo aqui no canal, já mostrei vários livros dele, né? E aqui volto a mostrar mais um livro do Marques, né? Pra que você tenha a ideia da dimensão da obra desse grande escritor brasileiro, né? Aqui a gente se depara com uma história muito bem elaborada, né? Que ele foi feito, ó, convidado em 1904 a participar da reunião do Conselho Mundial da Paz no segundo Congresso de Escritores Soviéticos em Moscou e a visitar a Tcheklováquia, reunião nesse volume o relato dessas andanças que originalmente foi publicado em coluna diária da última hora. São reuniões de crônicas, né? Que contam a passagem dele pela Cortina de Ferro, né? Pra quem não sabe, Cortina de Ferro, União Soviética, né? E dos anos Guerra Fria, né? Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Poupa, União Soviética? É União Soviética, galera. Não tô falando de Rússia, não tô falando nada disso, tô falando de União Soviética. Quem viveu a década de 80, 70, sabe que a gente tinha uma reunião de vários países na Cortina de Ferro que formava a União Soviética, que tinha o fantasma do comunismo e do socialismo lá, né? E que acabou com o capitalismo, vencendo essa corrida armamentista aí, né? Um outro livro que eu separei pra vocês é um livro que reúne duas histórias aqui. A filha de Agamemnon e o sucessor. São duas histórias do Ismael Kadaré. Aqui, olha só as capinhas também. Duas histórias do Ismael Kadaré. Numa delas, a gente tem a mitologia balcânica. Conta que Agamemnon, herói da Guerra de Troia, sacrificou sua filha Ifigênia por razões de Estado. No pequeno romance que abre esse díspitico, o jornalista albenês se apaixona pela filha de um autoridigente do Partido Comunista. Mas se vê subitamente apartado da amada pelas engenhosas e brutais máquinas da Estatal. Foi escrito em 84 na Albânia. E o sucessor foi escrito quase 20 anos depois. Transforma um trilha político com pitadas de humor negro. O episódio real é até hoje muito desvendado da morte do primeiro-ministro Mahéron. Sucessor designado do ditador Elver Rogi. Olha só, são duas histórias do Ismael Kadaré reunidas nesse romance, nesse díptico, né? Onde você tem duas grandes novelas do Ismael. O terceiro livro que eu trago pra vocês é um livro que eu nem sei por que eu comprei. Mas que me chamou a atenção desde que eu fiquei sabendo que ele existia. E guia de um incendiário de casas de escritores. Olha só, guia de incendiário de casas de escritores. Dá o reflexo porque realmente a capa é prestificada, né? Olha só, ele é do Broke. Olha só, Broke Kranich. Broke Kranich. E aqui a gente tem Eu, Sam Pusifer. Sou o homem que acidentalmente pôs fogo na casa de Emily Dickson, em Alhair, Massachusetts. Provocando a morte de duas pessoas, motivo pelo qual passo dez anos na cadeia. E a julgar pelas cartas de especialista em literatura americana, continuarei a pagar um alto preço nos dias desse mundo auspicioso que virão. No guia turístico de Montefigé, entre as tragédias horripilantes e os incêndios de várias casas de escritores. Cara, muito louco aqui, muito louco. Essa é a terceira dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a correria aí. Eu tenho passado muito rápido pelos vídeos, né? Mas é justamente porque o tempo tá bastante escasso pra que a gente possa manter o Broke. Eu falo o Broke aí no canal atualizado, né? O Broke atualizado, as leituras atualizadas. O volume é bastante grande, né? E fora isso, todas as atividades profissionais que ainda permeiam a minha vida, né? Fica a dica do Navarca aqui. Então, muito obrigado pela visita e até o próximo encontro aqui no canal. Um forte abraço, galera. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau.